E viu a prosperidade, olha que lindas, e é, uau, tudo na rama, essas não, mas aquelas sim, e é uma aqui, ó, que eu vi, ó, aqui, meu Deus. Eu quero ganhar soja, gente, eu quero ganhar soja, ó, o estilingue, eu quero misturar costa de porco, ração e mangó, é, eu ganhei, 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 Se eu tivesse aqui, você sabe o que eu estaria fazendo? Pegando aquele barro do curral e jogando aqui, ó. Vou pegar caralho, nossa. Desculpa. Eu quero falar que eu posso não dar o bão mesmo.